Uma criança de apenas dois anos morreu ontem de manhã, vítima de um acidente na PR545, estrada que liga os distritos de Guaravera e São Luís. O acidente aconteceu no sábado à noite. O motorista da Mercedes, João Flávio da Silva, relatou que chovia e o farol alto de um veículo prejudicou a visibilidade. Com a pista estreita, o carro descontrolado caiu em um barranco e capotou. O filho dele, Davi da Silva, de dois anos, que não estava na cadeirinha, sofreu trauma de crânio e face. A criança foi socorrida pelo SAMU e teve três paradas cardíacas durante o procedimento. Davi chegou a ser encaminhado ao hospital universitário, mas não resistiu aos ferimentos. O primo de dez anos, que também estava no carro, não se feriu.